Aqui já foi. Um, dois, três, vai. Essa paixão que tem por dentro, dói demais. Estou escutando, deixando de dar mais. Coisa boa é o amor, faz a gente feliz sem pensar em nada. Essa luz que vem do céu, iluminando a minha estrada. Meu amor, Deus te abençoe, nunca te fazer chorar. Meu futuro, ao seu lado, pra sempre te amar. Esse não demora, vem logo correndo. Sem você aqui, aos poucos estou correndo. O que dói demais é a dor da saudade. A paixão ficou pra trás, agora só com liberdade. Ver se não demora, vem logo correndo. E aí, João, curtindo aí? O que dói demais é a dor da saudade. A paixão ficou pra trás. A paixão ficou pra trás. Curitinho daí? A paixão ficou pra trás. Seu amador. A paixão ficou pra trás. Viu? A paixão ficou pra trás.